Olá assinantes da ESPN Brasil, bem-vindos ao Campeonato Espanhol de Futebol na sua 19ª rodada. Imagens do estádio Vicente Calderon em Madrid. Vamos juntos acompanhar as emoções de Atlético de Madrid, Real Saragossa. O Atlético que é o atual campeão espanhol, faz uma campanha de recuperação. O Atlético que é dirigido pelo Yugoslavo, Radomir Antitti. E que traz Molino no gol número 1, a defesa de Gelli 20, Santi Megaduzia, Prodan 23 e Tony 3. Aí Camineiro 21, Vizcaíno 8, Pantite 10, Paunovic 27 no meio. Snyder 9, Kiko 19, o ataque do Atlético de Madrid. O Real Saragossa de Victor Espárrago. Conradio Austríaco é o goleiro que faz a sua estreia 25. Kik 22, Gilmaro Brasileiro 12, Es Cruzeiro e São Paulo, Aguado Megaduzia, Solana 3. A linha de zagueiros. Oscar 15, Kili Gonçalves 18, Migueira 10. Dani 20, Morientes 9, Poie número 11. Apita Fernando Carmona Mendes na bandeira 1. Joaquim Bíris Marques na bandeira 2. Luiz Nunes Lopes. Informação e opinião no comentário do jogo. Olá, Paulo Calçate. Olá, Paulo Soares e amigos da ESPN Brasil. Bom, um jogo muito importante para as duas equipes. O Atlético de Madrid faz aí uma campanha de recuperação. não teve um bom início na liga, vem se recuperando. Já é o quinto no campeonato com 32 pontos. Está a 10 do Real Madrid, que é o líder com 42. E já o Saragossa é uma campanha terrível, ameaçado do rebaixamento. Tem 14 pontos, 19ª colocação. Uma equipe que tem alguns desfalques. Um jogo muito complicado para o Saragossa hoje. jogando na casa do Atlético de Madrid e o estádio lotado. E o Real precisando do resultado. A exemplo do Saragossa. Ok, Paulo, vamos para o jogo. Está aí o árbitro Fernando Carmona Mendes. Tudo pronto, vai começar a partida no Vicente Calderon de Madrid. Atlético de Madrid, Real Saragossa. Campeonato Espanhol para você. Está saído do maior canal de esportes do país, Gelli. Mais uma vez, Gelli. Foi no fundo, está aí o cruzamento. Coloca no peito com o perigo. Camineiro, olha o gol! Gol do Atlético! Camineiro, Camineiro 21. Aos 20 segundos de jogo, um gol relâmpago em Madrid. Camineiro, 1 para o Atlético de Madrid, 0 para o Real Saragossa. Você vai ver de novo a jogada de Gelli, o cruzamento na direita. Chega Camineiro ali no miolo da área. Coloca no peito, nas costas do lateral-quique. Saiu do seu marcador e colocou aqui no canto esquerdo do goleiro Conrath. 1 para o Atlético, 0 para o Saragossa, Paulo. Bom, é um golaço no início do jogo, um gol muito bonito. E é um jogador que veio do Marbella, já veio para o início do campeonato. A gente não teve oportunidade, jogou pouco nesse campeonato. Está jogando hoje. Olha aí o Saragossa que perigou, pintou o empate. A bola sai. Desviada, vai para escanteio. Quase, quase o empate do Saragossa. Vamos ver de novo. Vai o desvio. Tentativa do Saragossa, vai o cruzamento. Pintou, a bola vai fora. Dani. Acompanha a quique. Leva pelo meio o Dani. Armou o pé esquerdo. Está aí a bola metida na entrada da área. Na programação da... Guilherme Gonzalez, Dani, quique. Olhou para a área. Está aí o lançamento lá para a área. Vai bem o goleiro Molina. Toque de cabeça outra vez, Molina. Saragossa, 1 a 0 para o Atlético. Passamos de 13, primeiro tempo. Guilherme Gonzalez passou. Dani levantou na boca do gol. Está aí o tiro para o gol. Tocando para escanteio Molina. Não parecia uma bola. Está aí o escanteio. Levanta Guilherme Gonzalez. Passa a bola por todo mundo. Tiro de meta para o Atlético. No tempo, 1 a 0 o Atlético. Snider colocou para o gol em cima do goleiro. Em cima de Conrad. O Snider que jurou. Bem bom. Passa para o ataque. Sai do primeiro. Joga aqui pela ponta. Gelli. Pinta com o perigo do Atlético na boca do gol. Kiko e Snider lá dentro. A tentativa com o Kiko. Tira Gilmar. Gelli. Está aí o cruzamento do Pantiti. Tentativa com o Snider. Kiko subiu para o rebote. Armou o pé direito. Bateu. O duro aí, Paulo, é lutar contra o desespero. Não só de estar perdendo o jogo, mas da situação do campeonato. Porque mesmo uma vitória hoje diante do Atlético, não muda nada para a equipe. Não muda nada para o Saragossa. As coisas continuam muito... Gelli. 1 a 0 para o Atlético. O Snider bate para trás, bate mal. De graça para o Kiko e o Gonçalves. Lançamento na direção do Higueira. Vai mal o Tony. Tentativa do Dani. Tiro de meta para o Atlético. Estamos com... Bandeira, Cusa. Saída de bola lateral para o Real Saragossa. Kiko e o Gonçalves na cobrança. Tentativa com o Higueira. Gonçalves levantou. Pintou o gol. Espalma a Molina. Grande defesa de Molina. Que gol perdeu o Dani. Ali Kik. Está aí a barreira formada com três homens. Bem bom no centro. Gilmar toma uma longa distância. Kik passou pela bola. É Gilmar. Partiu o Gilmar. Bateu firme na bola a Molina. Já levou três. E é curioso. Porque o Saragossa na temporada passada foi a equipe mais indisciplinada do campeonato. Snider avança o Atlético de Madrid. Vem para o Atlético com perigo. Bola pela esquerda. O cruzamento. Paunovic. Gol do Atlético de Madrid. Paunovic. Camisa 27. Aos 37 minutos do primeiro tempo. Paunovic amplia para o Atlético. Faz 2 a 0. Vamos ver de novo. Defesa aberta pela direita. Ele chegou fácil na área. Bateu firme. Cruzado. Bola no fundo da rede. Balança a rede do Saragossa. Paunovic amplia. 2 a 0 para o Atlético. Calçado. Dani. Kiki. Oscar. Tentativa com Dani. Boa recuperação do Atlético. Rápido aí pelo meio. Pantiti. Acompanha Kiko. Pinta Pantiti. Vem para a boca do gol. Para Kiko. Chegou. Bateu. Valeu. Gol. Gol. Do Atlético de Madrid. Kiko. Rápido contra-ataque. Kiko amplia para o Atlético. Aos 45 do primeiro tempo. Vale a pena ver de novo. Kiko mandando uma bomba para o canto esquerdo do goleiro austríaco Conrad. 3 a 0 para o Atlético. Contra-ataque que começou. Descaíno. Coloca no peito aqui. Kiko bate para trás. Daí o apito de Fernando Carmona Mendes. É o final do primeiro tempo no estádio Vicente Calderon. O Atlético de Madrid numa campanha de recuperação. Autoriza Fernando Carmona. Oscar. Bom lançamento. Olha aí o toque. Higueira tentou para o gol. Escapa o Atlético. Snyder. Gol agarrado. Falta. Tapa do Snyder. Pantiti. Acompanha a Gelli. Pantiti levou pelo meio. Snyder. Gelli. Calibrou o centro. Bateu forte. Segundo poste. Tentativo do Kiko. Bola em jogo. Dani para ajudar. Paunobis ganhando. Snyder. Coloca pelo alto pela linha de fundo. Só um tiro de meta. Rápido Kili Gonçalves. Movimentando para apoiar. Se mete lá pela ponta Kili. Sentiu o jogador ali do Atlético. Kili bate para trás. Solana. Rola aí pelo meio. Chegou o lateral Kiko. Olhou para o gol. Disparou. Pegou Molina. Um cartão amarelo para o Saragossa. O Babel já está começando a passar da conta. Para levar o amarelo ele teve que fazer duas. Olha a chance. O gol. Gol do Saragossa e Higueira. Aos oito minutos de jogo neste segundo tempo. Diminui o Real Saragossa. Higueira vamos ver de novo. Ele partiu sozinho por trás da defesa do Atlético de Madrid. Na saída de Molina com o pé esquerdo com muita tranquilidade. Ele bateu para o fundo da rede. Balança a rede no Atlético de Madrid. Higueira diminui o Real Saragossa. Três para o Atlético. Um para o Saragossa calçado. Olha até que o Saragossa demorou a fazer esse gol. Embora no início da segunda etapa. Aos oito minutos. Vai você. Olha aí Kiko colocou. E o gol. Gol do Atlético de Madrid. Kiko. Menos de um minuto depois do gol do Saragossa. Kiko, camisa 19. Comemora Kiko. É o segundo gol dele no jogo. 4 a 1 para o Atlético. Vale a pena ver de novo. Kiko. Jogada do Paunovic. Armando para o Kiko. Colocando no canto direito. O austríaco nem foi para a bola. Está lá. 4 para o Atlético. Vai conquistando. E o Guilherme terá esta oportunidade. O Guilherme que atua no raio vale a pena. Por exemplo, só para citar. É assim no Parque Antártica. É assim no Morumbi. Isso acontece. Em todo o Brasil é assim. Desce aí o Atlético. O Snyder conferido para o Kiko. Foi tocado. É pênalti. Não há dúvida. Penalidade máxima para o Atlético de Madrid. Pênalti em Kiko. Aos 21 minutos de jogo neste segundo tempo. O Kiko Gonçalves chega ali. Para conversar. Vamos ver de novo. Pênalti cometido pelo Solana. Não há o que discutir. Terá de receber um cartão amarelo. Tem uma penalidade. Neste segundo penalidade. Amarelo. Se o Snyder fosse em direção ao gol. Teria de ser o cartão vermelho. E agora, por enquanto, não viu o amarelinho ali. Vamos ver se ele sabe. É o que diz a regra do jogo. Arruma o Snyder. Ficou de graça lá para o Solana. Ficou sem amarelo para o Solana. Snyder colocado. A chance do quinto gol do Atlético de Madrid. 4 a 1 para o Atlético. Vamos para 22 minutos. Snyder contra Conrad. Snyder partiu. Snyder bateu. Valeu o gol. Gol do Atlético de Madrid. Snyder. 22 segundo tempo. Amplia o Atlético. Uma grande goleada no Atlético. 5 para o Atlético de Madrid. 1 para o Real Saragossa. Bom, não tem dúvida, Paulo. A penalidade existiu. Na bola ali, batendo a mão do goleiro. O Saragossa. Cruzamento do quique no corredor central. Poirier para trás. De graça a bola para a Bíblia. Olha, Paulo, só para você ter uma ideia desse Atlético de Madrid, que vem realmente melhorando. Na rodada passada, ele venceu o Extremadura fora de casa por 4 a 2. E agora vai aí impondo uma goleada 5 a 1 no Saragossa. Ponta e esquerda. Aí a bola fechada. Ajudando o Snyder. Segunda bola para a quique. A abertura lá pela ponta. O trabalho do Camisa 21. Garitão. A bola passa. Com muito perigo. Negociando esses ingressos para o Clássico de Sábado, que será visto por toda a Espanha e também por nós, que transmitiremos ao vivo aqui na ESPN Brasil. Olha aí que perigo. O Atlético chegando. Bola para o Bíblia. O Arriscando. A bola subiu no desvio. Semana sensacional no Campeonato Espanhol. E o Real, Paulo, que jogou direitinho. Tem um grande treinador. Apesar aí de perder, mais uma grande defesa. Saiu machucado no jogo contra o Extremadura. Voltou hoje. Se machucou. Saiu. Quase não voltava. Voltou. Fui até o fim. Aguentou. A parte final do Fernando Carmona Mendes. É o final do jogo de Madrid. Do Vicente Calderon. 5 para o Atlético de Madrid. 1 para o Real Saragossa.